Posso brincar só com você Do seu ladinho eu quero estar Tenho aqui Ei, Gi, me desculpa por ontem Eu prometo que eu nunca mais vou fazer aquilo Godofina, você tá ouvindo alguém falar? Ah, mamãe Hã? Godofina? A sua boneca já tem nome, Gi É Gi, e não Godofina Não se mete nisso Ela, minha mãe, coloca o nome que ela quiser Sobe daqui, seu velhinho Me larga Godofina, não pede se eu tava com ele Vamos brincar de chá Que boneca piradinha Ei, Gi, essa brincadeira de chá é muito chata Para com isso Eu vim aqui te chamar para brincar Vamos nessa Eu não brincaria com você Nem se você fosse a última pessoa do mundo E se eu for a última pessoa do mundo? Com potes de slime gosmenta Slime, 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 slime Vamos brincar Ufa, que bom que a minha slime grudenta funcionou Giovana, nem pense em brincar de slime no seu quarto A última vez você sujou tudo Vixe, deu ruim A gente não vai poder brincar aqui, irmão Tudo bem, não tenho uma ideia A gente pode brincar em outro lugar Vem, me segue Eu sei o lugar perfeito para brincar de slime Vamos Pronto, Gi Aqui a gente vai poder brincar Na cozinha? Exatamente Aqui não tem o tapete E se a gente sujar alguma coisa Tem a pia para lavar Não tem ideia, irmão Lucas e Gi Nem pensem em brincar de slime na cozinha Pode cair slime nas comidas Que isso? A nossa mãe é vidente Como que ela sabia que a gente estava aqui? É, deu ruim de novo, irmão E agora, Gi? Eu não tenho ideia onde que a gente pode brincar de slime Hum... Ei, irmão, já sei Vem comigo, me segue Já sei um lugar Tá bem Acho que pode funcionar Boa ideia, Gi Pera, pera, pera Antes de tudo A nossa mãe falou alguma coisa? Ah, não Então tá liberado A gente pode brincar aqui dentro do boxe Isso Lucas, Gi Nem pensem em brincar de slime dentro do meu boxe Pode entupir o ralo Ai, não De novo, não Eu desisto Tchau, Lucas Tchau Calma, espera, Gi Calma Acho que eu sei como que a gente pode resolver isso Como? Perguntando Manho Manho Já que a gente não pode brincar de slime no quarto Nem na cozinha E nem no banheiro Onde que a gente pode brincar afinal? Por que não perguntaram antes? Na varanda Ah, que como a gente não tinha pensado nisso, Lucas Bom, pelo menos encontramos um lugar É Bora, partiu varanda Bem que a nossa mãe tinha razão Brincar de slime na varanda é muito mais divertido Lucas, onde a gente tava com a cabeça quando a gente decidiu brincar de slime no banheiro? Eu só sei de uma coisa Por quê? As mães têm sempre razão É Nós já somos vencedores, derrotamos quem nos enfrentar Se você não acredita, é tudo ou nada, a gente vai provar Nós já somos vencedores, é só nosso primeiro lugar Se você não acredita, pega o lenço, senta e vai chorar Somos o número um Vamos até o final Time Lotto só tem um Vencer é o nosso ideal Se encontrar com a gente vai ter que aceitar Que o time Lotto já nasceu pra ganhar Somos o número um Contra a gente não tem a menor chance Pode escrever Chega Eu preciso abrir meu coração aqui Daniel, o que você tá fazendo? Tem um tempo já Que eu faço de tudo por você Tem um tempo já Que aguento de tudo porque é você Tudo bem, eu já sei Vai ser difícil acontecer Mas eu preciso dizer Como eu queria dizer Como eu queria dizer Tem um tempo já Que eu tento mostrar todo o meu valor Tem um tempo já Que eu te quero e você nem notou Tudo bem, eu já sei Vai ser difícil acontecer Mas eu preciso dizer Isso é amor Meu coração avisa Isso é amor Tudo acelera Olha Olha pra mim Só pra mim Me diz se você quer Tem um tempo já Que eu via Algo dentro de você Tem um tempo já Que eu sentia Mas não quis dizer Tudo bem, eu já sei Tudo bem, eu já sei Não vai ser fácil acontecer Mas hoje eu posso dizer Tem um tempo já Que eu mentia Só pra me esconder Tem um tempo já Que eu tinha medo E eu nem sei por quê Tudo bem, eu já sei Não vai ser fácil acontecer Não vai ser fácil acontecer Mas hoje eu posso dizer Isso é amor Meu coração avisa Isso é amor Tudo acelera Olha Olha pra mim Só pra mim E diz que também quer Isso é amor Isso é amor Meu coração sabia Isso é amor Tudo acelera Olha Olha pra mim Só pra mim E diz que também quer Somos vencedores, esse é o nosso lugar Somos vencedores, ninguém vai nos parar Somos vencedores, pode acreditar Somos vencedores e nós vamos ganhar Somos o número um, vamos até o final Time Lotto só tem um, vencer é o nosso ideal Se encontrar com a gente vai ter que aceitar Que o time Lotto já nasceu pra ganhar Somos o número um, contra a gente não tem a menor chance Pode escrever Nosso time cada vez mais unido pra sempre vencer Lotto! Vem todo mundo usando a imaginação e a criatividade para viver Um mundo de magia e fantasia para o nosso lindo sonho acontecer